Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para abrir Long Surprises Série 2 Wave 2 da Gandhi. Vamos lá! Abrindo o primeiro zíper. O primeiro zíper é a dica. Moda para frente. Fashion forage. O segundo zíper. O segundo zíper é o adesivo. O terceiro zíper. O terceiro zíper é a mamadeira. Tchau, 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 tchau. Qual será que vem aqui? Graças a Deus, não é repetida. Nem acredito. Meu Deus do céu. Nem acredito, pessoal. Eu comprei uma série 2 Wave 2 e veio repetida. Aí minha mãe comprou para minha sobrinha. Graças a Deus não é repetida, pessoal. Nem acredito. Que é muito ruim você comprar uma coisa cara e bem repetida, entendeu? O próximo zíper é o calçado. Olha que lindo o calçado, pessoal. Olha que coisa mais linda. O próximo zíper é o zíper da roupa. Vamos ver. Vamos ver qual será. Olha que lindo. Ai, eu estou muito feliz. que não veio repetida. Olha que coisa mais linda. Agora vamos abrir a bola. O 3-7 para brincar com ela. A banheira. Aqui tem o manual de instruções. Tem o guia do colecionador. Aqui para colocar na bola. Aqui vamos ver qual é o acessório. A banheira. Não, Ei. É a que eu queria. É a da embalagem, pessoal. Olha ela. Nem acredita, cara. Eu queria muito ela. Não estou acreditando nisso. Ainda bem que eu comprei. E eu tava pressentindo que não ia ter repetida dessa vez. Não, ei. Nem acredito. Nem acredito. Olha que linda. Olha. Linda, linda, linda. Vou pegar a água pra ver o que ela faz e já vou. Vamos ver o que ela faz. Ela cospe. Não acredito. Eu queria muito ela que cospe. Vocês viram? Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clique bastante no gostei. Se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo com os amigos de vocês pra ajudar na divulgação, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.